Eu vou segurar os, 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 procure o cirurgião, ao, ao, ao. Eu não acho que você entenda o problema em que estamos agora. Como sabemos, todas as pessoas que te ajudaram estão em morte, ou morte cerebral. Como se estivéssemos voltando direto pro início. Mas é bem pior que isso. Essa cidade não tem mais nada além de pavor e escuridão. Ninguém aqui consegue sentir quase nada. E, vamos dizer, parceiro, eu não me sinto muito eufórico também. E aí 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 E aí